Música 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 Só pra tirar o xismo, Rafael, vamos lá! Que linda, Maringaria! Então, eu vou assim! Vamos lá! Tento acipar o remo da um gisinho para mim! Música 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 Você! Minha bela do Paixão do! Minha rá rá! Uhul! Eu to te com o Paixão do! Minha rá rá! Uhul! Eu to te com o Paixão do! Minha rá rá! Uhul! Oh meu pai, eu to te torço pro pai! Oh meu pai, eu to te torço pro pai! Vamos! Vamos! Estão! Minha rá rá! Uhul! Eu to te com o Paixão do! Uhul! Uhul! Oh meu pai, eu to te torço pro pai! Vamos, Paixão do Paixão! Ah! Nao, eu to te com o Paixão do caixão do Paixão do da Paz! Eu to te com o Paixão! Uhul! 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 Siga, meu Paixão! Uhul! Oh! O Amor é um barcelo de fogo! Oh! Espiral! Vamos! Oh! O Amor é um barcelo de fogo! Jovem Pan, Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Quem tá soltando, levanta a mãozinha aí Quem mostrou a séria, levanta a mãozinha Quem tá soltando, levanta a mãozinha aí Quem tá soltando, levanta a mãozinha 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 aí 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 Até o peito do cara no outro dia, é só álcool, é muita hora Quem já traiu pelo menos uma vez, levanta a mãozinha, quem é sincero, joga a mãozinha pra cima Até a galera do Corinthians levanta a mãozinha, até a galera do Flamengo Bate na mãozinha, bate na mãozinha, bate na mãozinha, bate na mãozinha, a galera do Flamengo Música Foi criança, o dia levanta a mão do meu pai E na de marie E na de marie E na de marie E na de marie É o chiqueiro que chegou E na de marie Vai! Sabe? Quem pode correr não levanta a mão E na de marie Quem pode correr não levanta a mão E na de marie E na de marie Vai! E na de marie 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 Viva! Go favour Só quem tá solteiro joga você e acessima ele Prima de calificar Oi? Prima de calificar Agora eu tô com as coisas que eu faço na turama de rafís aqui, né? Só quem tá, vai aí Batei Deus lá, grita do gringo Vai, solta, mal, solta, mal, solta Batei do palo, grita do gringo Batei do palo, grito, briga do gringo E dá vontade de se ir para, e eu quero ser, e eu vou te amar, eu vou te amar. E eu quero ser, e eu vou te amar, e eu vou te amar. E dá vontade de se ir para, e eu quero ser, e eu vou te amar. Quem acredita em quem se levanta a mão pra mim é que eu vou te amar.